Próxima pergunta do H Jr. H. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você está assistindo Detalhe, boa tarde. Falem sobre como um compositor pode se destacar ou conseguir uma gravação com algum artista e se nas gravadoras existe um espaço para isso. Essa é uma pergunta que a gente já rachou de responder. Mas vamos lá. Mas, claro não, só estou deixando bem claro porque aqui no canal tem uma série de conteúdos sobre isso. Então vale a pena dar uma buscada para todo mundo que está assistindo aqui. Procura, a gente tem mais... Fora o ZNR Responde, a gente tem mais de 100 conteúdos oficiais. Então, galera, tem muita pergunta que vocês fazem aqui que nós já respondemos, já está no canal em vários vídeos. Então sempre vale a pena pesquisar. Mas para não deixar sem resposta, a gente vai responder. Eu vou começar do final de novo, porque a galera está meio malandrinha. A galera está fazendo uma pergunta botando duas, três... Vou começar pelo final. Vou começar pelo meio e para o final também. Beleza. Eu vou começar o seguinte. Galera, as gravadoras, muitas delas tem a sua editora ou tem editoras parceiras. O que é essa editora? A editora, além de cuidar dos direitos das composições para os compositores, antigamente, mais do que hoje, as editoras musicais faziam esse papel de divulgar ou oferecer músicas inéditas para os artistas, para as gravadoras, para os produtores musicais. Isso ainda acontece, mas antigamente era mais. Então o compositor fazia música, procurava uma editora, editava a música naquela editora... O que significa editar? Editar música é quando o compositor cede uma parte dos direitos para aquela editora cuidar da parte burocrática. Então a editora que vai cuidar da negociação entre artista, compositor, se alguém quiser gravar uma música. A editora que vai controlar os direitos autorais, o que está rendendo, o que não está rendendo. Então a editora cuida do teu patrimônio, que é a tua música. E elas também faziam esse papel de oferecer para as gravadoras. As editoras tinham calendários dos grandes estudos, ofereciam para os artistas que estavam gravando o disco. Hoje é um pouco menos, mas quase todos os produtores grandes que estão por aí, se tu pesquisar ou no Instagram, ou no site, ou no Facebook desses grandes produtores, eles estão sempre pedindo, me manda música inédita, me manda composição e sempre vai ter um e-mail específico para isso. Então, essa tua pergunta, será que as gravadoras têm um espaço para essas composições? Também têm, as editoras também têm e os produtores direto também têm. Então, tu tem que procurar e-mails específicos para mandar as tuas composições. Claro que a gente sabe que os caras não vão ouvir tudo, enfim, existem vários tipos de seleções e peneira. Mas e aí, qual é o melhor jeito de colocar tua música com alguém grande, Rafael? Quando você for um grande compositor, você colocará suas músicas com grandes artistas. Ou seja, é um processo, cara. Isso não vai acontecer. É muito, mas muito difícil tu mandar um e-mail com a tua música para o Dudu Borges, e aí o Dudu Borges vai e, caralho, olha que música foda, eu vou colocar essa música aqui com o Lua Santana, porque esse compositor aqui mandou... Cara, assim, olha, é tu comprar um bilhete na loteria pra tu fazer um negócio desses. Agora, se tu se preocupar em colocar quatro, cinco músicas com artistas da tua cidade, do teu bairro, e esses artistas começarem a fazer o teu nome na região, aí tu começa a colocar as tuas músicas com artistas da tua região, do teu estado e assim por diante, em algum momento, se você for talentoso o suficiente, e esses artistas que você coloca as suas músicas, divulgarem as músicas... Derem resultado? Derem resultado, se você for extremamente esforçado, sim, em algum momento tu pode colocar a música com o artista grande. Compor com outros compositores vai te ajudar a abrir portas, acessos, porque cada compositor tem os seus contatos, tem os seus relacionamentos, então quanto mais gente tu compor, mais gente diferente te compor junto... Soma-se os contatos. A maior é a probabilidade das pessoas gravarem as tuas músicas. E cara, hum, grande parte das pessoas na qual a gente fala isso, simplesmente não fala nada, mas fala assim, ah, não acredito. Então assim, o que eu sugiro... E não vai dar em nada, tá? Isso aí é fato. Não vai dar em nada. Se tu continuar insistindo, não vai dar em nada. Então o que que eu sugiro? Pra ti não perder, muita gente tem essa ideia fixa e não quer mudar, e acha que tem a melhor música do mundo, e acha que as pessoas insistiram e vão gravar. O que que eu sugiro que tu faça? Segue os dois caminhos. Continua enviando, continua enviando. Continua, uma hora vai que dá, né? Mas no outro lado, põe música com outros artistas da tua região. Porque cara, se tu focar na sorte, no quem sabe, tu tem uma grande chance, uma grande chance de não conseguir. Agora, se tu botar música com outros artistas, eu te garanto, se tu trabalhar muito e tiver paciência, continuar trabalhando, tu vai chegar lá. E tem aquela história, o cara faz a primeira música na vida, o cara já quer vender por 10 mil reais. A tua primeira música, as tuas 10 primeiras músicas, cara, se alguém tem que cobrar pra gravar, tá no lucro, porque com certeza tu tem muita coisa pra mais acontecer. Então, não pensa em ganhar dinheiro vendendo as músicas na primeira, segunda música que tu fez na vida. Tem que desenvolver, evoluir isso pra tuas músicas realmente serem boas, né? Ou seja, paciência e trabalho duro. Que nem diz um amigo nosso, Thales do Maneva, não adianta tu querer comer o chocolate antes de amassar o cacau. Próxima pergunta.